O Dental da Ana, que é parcelaça com você também, é uma dental, se a gente for disputar preço em mercado, a gente pode pesquisar aqui ou lá alguma coisa, tomar alguma decena atendida, como é que as pessoas trazem a gente no atendimento. Isso é essa parceria, claro que tudo é negócio, mas o negócio é só baseado em dinheiro, baseado em relacionamento também. É aleatório, que é uma hora de sessão de coach financeiro comigo. Acabou agora a palestra de gestão. É muito bom, ele é coach também, ele tem várias dicas de comentar o meu histórico e os valores e tudo mais. Tá aqui quase me engano. Então eu vou agora, não sei o que a gente vai fazer, se a gente vai comer, se vai tirar foto. Mas eu não sei o que a gente vai fazer, vou comer. Tô morrendo enquanto eu saio de casa sem pagar a fé nem nada. Então é isso, depois eu vou achar mais pra vocês. Vou achar a comida, pra ver se tá bom. O que é que tem? Se já tiver que menina, não é? Pois é, já tem menina, né? Eu tô mais enveriquitada, menina. Porque existe a trajetória da erupção daquele dente, ao ponto que está pegando a erupção daquele dente, né? É uma vida muito ruim aqui, sabe, mora em Boa Viaja, aqui na casa de minha amiga Larissa. Só vou mostrar pra vocês um pouquinho só como é ruim a vida. Eu tô sentindo o cheiro, o cheiro do camarão já. Eu vim aqui no intervalo das aulas, porque se eu fosse lá pra casa, é muito longe de Boa Viaja pra Zona Norte, né? Aí eu vim aqui com as meninas, almoçar aqui na casa do hotel, mas eu tô sentando muito. Eu vim só pra ficar só, menina. Como é o nome? Médio. Pode pegar, não dói não. Eu tô procurando, né? Não dói não. Ai! Oi! É brabo, é? Esse é mancinha. Eu fiquei com essa mão. Tu não gosta não? Tu não gosta não, não é só. Ô, vai casar a câmera, é. Chega, tá? É, é. E aí, Ali? E aí, Ali? A vida tá lá, né? É, é. Pra gente, você já põe um gráfico no terceiro slide. Gente, o que eu quero mostrar aqui pra vocês é que quando vocês jogam a palavra... em particular foi minha professora, uma pessoa que eu vispeito nela, uma pessoa que eu tenho como exemplo na endodontia, além de todas as titulações que ela tem, ser doutora, mestre, doutora em endodontia, coordenadora do programa de pós-graduação do programa de endodontia na FOP, coordena curso de especialização na João Pessoa, no COESP, e não somente por isso, mas é um exemplo pela grande professora que foi. É uma referência, é nela que eu me espero. Hoje, tudo que eu tenho como professor, realmente é influenciado, ela tem uma influência muito grande sobre isso aí. Mamãe! Tá vestindo a calça pela cabeça, mami? Vamos foder com a avó? Vinícius! Olha a foto! Então, chegamos! E agora eu vou tomar um banhozinho. Querido! Fala! Aqui, ó! Então é isso! Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever aqui no canal e dar um joinha no vídeo. Vou deixar também o link da playlist de todos os vídeos do canal, tá certo? E é isso! Até o próximo vídeo! Tchau!